Alô meu povo da minha região, mais uma da minha autoria, Fábio Ribeiro Morena, flor de azucena Esse é meu problema, eu quero te contar, Falar de todos meus segredos, moço eu tenho medo, De me conquistar e me apaixonar, Morena, luz da minha vida, Mulher preferida, que nasceu pra mim, Tu és a rosa preciosa, mais bela e cheirosa, Lá do meu jardim, meu amor sem fim, Apaixono, apaixono, apaixono sim, Morena, te desejo todinha pra mim, Senta no meu colo, eu quero te amar, Morena, te beijando, vou me apaixonar, Apaixono, apaixono, apaixono sim, Morena, te desejo todinha pra mim, Senta no meu colo, eu quero te amar, Morena, te beijando, vou me apaixonar, Eita, torro a rocha Eita, torro a rocha Eu tenho a rosa, amor preferida, Que nasceu pra mim, Tu és a rosa preciosa, Mais bela e cheirosa, Lá do meu jardim, meu amor sem fim, Apaixono, apaixono, apaixono sim, Morena, te desejo todinha pra mim, Senta no meu colo, eu quero te amar, Morena, te beijando, vou me apaixonar, Apaixano, apaixano, apaixano sim Morena te desejo todinha pra mim Senta no meu colo, eu quero te amar Morena te beijando, vou me apaixonar Senta no meu colo, eu quero te amar Morena te beijando, vou me apaixonar Eu gosto muito, gosto tanto de você Faz tantos anos sem você, minha querida O amor bateu mais forte, meu peito A mansoca e tem direito, lá vou eu levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Curando minhas feridas Fiquei pra ela e ela atendeu me dizendo Oi meu amor, digo o que tu tá querendo Fiquei sabendo que tu tem uma mulher E se você me quiser, larga ela e vem correndo Eu gosto muito de forró, de vaquejada, de mulher Pede cachaçada, gosto de um forró baldó Entro no clima e curto com as meninas Mas sei que não vale a pena Pois com você é bem melhor Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Curando minhas feridas Eu gosto muito, gosto tanto de você Faz tantos anos sem você, minha querida O amor bateu mais forte, meu peito A mansoca e tem direito Lá vou eu, levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Curando minhas feridas Fiquei pra ela e ela tendo Eu me dizendo Oi meu amor, digo o que tu tá querendo Fiquei sabendo que tu tem uma mulher E se você me quiser, larga ela e vem correndo Eu gosto muito de forró, de vaquejada De mulher, de cachaçada Gosto de um forró baldó Entro no clima e curto com as meninas Mas sei que não vale a pena Pois com você é bem melhor Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, levando a vida Lá vou eu, lá vou eu Curando minhas feridas Ei meu povo, tô chegando Fábio Ribeiro Alô meu amigo Robertão Alô meu povo do Arasangico Estou chegando pra dançar forró Fiquei um pouco afastado da mídia Mas estou voltando pra levantar pó Fiquei um pouco afastado da mídia Mas estou voltando pra levantar pó Oi, prepara a boiada Que a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oi, prepara a boiada Que a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada Lá tem vaqueiros E festa de vaquerama E a mulherada no fungado só Convido toda a vizinhança E o safoneiro não cansa E o safoneiro não cansa de tocar pó Ouvido toda a vizinhança E o safoneiro não cansa de tocar pó Anzinhos.com.br Oi, prepara a boiada Que a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oi, prepara a boiada E a festa é bonita E a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada Lá tem vaqueiros E festa de vaquerama E a mulherada no fungado só Convido toda a vizinhança E o safoneiro não cansa de tocar pó Convido toda a vizinhança E o safoneiro não cansa de tocar pó Oi, prepara a boiada Que a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada Oi, prepara a boiada Que a festa é bonita Vamos lá meu povo Nesta vaquejada 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 O que é isso?